E é como o nosso Deus Eu não posso ficar mais Com a presidência E o que pode ficar mais Ele é com o nosso Deus Quando a luta se luta Mas nós estamos tudo lá Pois o tempo se agarrou Pois o fim virá progresso Pois o tempo virá progresso Não sei como passar Não quero acertar Que o bom do ar Começaram a cantar Só um Senhor é Deus Só um Senhor Por Deus o Senhor vai O nome da Senhor do Pernambuco Quem me dá mais só pode mudar A sua glória é tão grande Que deixa o céu de recuar Que é o céu da sua vida 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 E o trem que dá mais só pode mudar Ele é o nosso Deus Eu posso não parar Toda vez vou perguntar Em que ponto me faz Ele é o povo nosso Deus Ele é o nosso Deus Ele é o mundo sem mudar Mas machado flutuado Mas o vento se acalmar Mas o fim virá o começo Mas o fim virá o começo Mas o fim virá o começo Tem terra seca Um outro bravo Por sábado tentar Só um Senhor é Deus Só um Senhor é Deus Só um Senhor é Deus Ele é o nosso Senhor O amor O amor O amor é cozinhar Porque ele é maior Que a minha voz Só um amor O 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 amor ove-me O amor O amor O amor O amor Obrigada.